Atreus, onde você está? Sai de mim, Né! Não, 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 não! Meu Deus do Céu! Pera vida! Você tá zangada, pô? Eu sou o deus da guerra? É louco! Poucas ideias pra esse uso! Não queria matar você não, o céu, mas vai... Meu Deus, comeu meu braço! Ave Maria! Você cometeu um erro! Agora não, vai entrar no soco, filho! Agora... Torrada no osso! Vai fora, Cleito! Meu Deus do Céu! Meu braço não, cara! Vai fora, Cleito! Vai fora, Cleito! Vai, urso! Meu Deus! É fora disso? Meu Deus! Ah, morri! Ah, morri! Vixe! Acerta antes que ele ataque de novo! Meu Deus! Morri! Morri, pulso! Ah, cara! Ele tá tonto! Ah, era pro urso! Misericórdia! Vou morrer, velho! Ai, Yangon! Tô indo embora, alô. Falou meio ruim! Valeu t flatten 1 vc. Um... Nossa senhora, o Russo é o filho dele, misericórdia, quase matou o filho dele sem saber, misericórdia, quase mata o menino, menino doido, não viu, o menino está contra os poderes não A linguiça Ah tio, põe o reflexo pra mim, deixa eu saber, tinha virado um Russo Entendendo, calma a boca Só lá abaixo, velho Tinha um urso Atacando e Eu ataquei de volta? Mas era um sonho Suas emoções Transformaram você Eu, eu não sabia que eu fazia isso Você não fez nada Elas te dominaram É por isso que nós não podemos parar o seu treino Nós sabemos até onde vão suas habilidades Elas serão perigosas Sem disciplina para controlá-las Você já me ensinou disciplina Quero mais do que isso, quero respostas Que você não tem Respostas que só sua amã tinha E que ela escondeu E se tiver alguém que pode ajudar a gente Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser Atreus Atreus Ouça Eu podia ter te matado Podia mesmo Até que aprenda a se controlar Nós não vamos correr riscos Não fazer nada é um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos como um pai e mais como um general Não Recompanha-se